Jogos em mídia digital para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series com melhor custo-benefício é na Cisney Games. Links na descrição. Notícia Gamer também e já avisando vocês que hoje aí no dia 19 só está saindo esse vídeo e mais outro que ainda vai sair por conta de atraso porque ó, olha o que aconteceu. Só mostrando aqui brevemente, cortei o dedo, 5 pontos, literalmente tá doendo pra caramba, então enrolou, não deu tempo de gravar outro vídeo, mas enfim, tá saindo vídeo no canal, então deixa eu começar a clicar aqui embaixo no gostei, isso ajuda muito, não ajuda muito, se inscreve. Se você é novo pra não perder nenhum vídeo, ativa o sininhozinho pra ser notificado, lembrando que a Gameflix tá aqui no primeiro link na descrição, onde você vai pagar mais barato com o jogo de lançamento, 290 ano e 206 meses e por esse período você vai jogar tudo que você quiser, jogo antigo, atual, lançamento e os próximos que sair. Cara, você vai jogar muito e vai zerar muito qualquer jogo disponível e tem um WhatsApp lá também pra você estar tirando dúvida aqui embaixo na descrição. Pois bem galera, já começando o vídeo aqui então falando o que tá ocorrendo sobre a PS Plus Extra grátis, exatamente, começou a ter milhares de relatos na internet e até em Reddit também das comunidades, pessoal falando que está recebendo pela Sony, exatamente, a Sony mesmo está dando grátis um mês de Plus Extra. E vocês sabem que a Extra é o novo plano que proporciona um catálogo com vários jogos, tem tanto jogos AAA e outros jogos Indies também, então por um mês, cara, você receber de graça, você simplesmente, você além de estar usando a Plus pra jogar online, você ainda tem acesso a toda a biblioteca de jogos do plano Extra pra você jogar na faixa. Olha só aqui as imagens, galera, o pessoal aí dizendo que recebeu, tá ali ó, os 30 dias grátis pra vocês, também tem essa outra imagem também, como vocês podem acompanhar, vocês podem ver que tá na mesma data, um mês de PS Plus Extra. Basicamente, algumas pessoas estão recebendo e outras pessoas não estão recebendo, por quê? Porque, no meu ponto de vista, quando isso já aconteceu, porque a Sony já deu PS Plus grátis, quando não tinha esses planos, mas a Plus normal antes, era aquela pessoa que não tem assinatura um longo tempo, há 6 meses, ou até mais ou menos, tá sem assinatura, nenhuma assinatura da Plus. E a Sony, pra incentivar a pessoa a ser um assinante, e agora que tem os novos planos, ela está disponibilizando pra essas pessoas que não tem assinatura, o plano de um mês, pra pessoa, nesse um mês, jogar online, testar o catálogo, e ela gostando, ela vai assinar e vai continuar com isso. Então a estratégia da Sony é simplesmente isso, não é a primeira vez que ela faz, mas agora, como eu falei, diferente das outras vezes, que só tinha a Plus normal, agora tem a Plus com o catálogo, e ela tá dando a Extra. Então agora ainda tá melhor ainda, porque você tem a Plus normal, e os jogos pra você acessar, e na Plus S tem muitos jogos, tem Homem-Aranha de 2018, tem o Spider-Man Miles Morales, tem os jogos do Ubisoft, Assassin's Creed Volhalla, tem Ghost Recon, que chegou recentemente, chegou vários Yakuza também, esses últimos dias também, tem jogos de corrida, jogos de luta, tem uma infinidade de jogos na Plus, e pra você ver se você recebeu como é que é, você vai no seu PS4, nas notificações, normalmente, se você tiver recebido, você recebe a notificação lá. Ou se não, se você não tiver a Plus, simplesmente se você já obter ali o símbolo da Plus, é porque você já recebeu, automaticamente. Ou você pode verificar também nas configurações, lá no seu Playstation, e em assinatura, e lá você vai certificar se tem alguma assinatura lá, porque se você não tem, vai aparecer nesse formato aí, ó. Nesse formato aí, ó, que você tem a assinatura de um mês, e corre e aproveita. E eu quero que vocês comentem aqui embaixo se você recebeu, ou quem não recebeu também aí, pra me ler os comentários. Bom, galera, outra notícia pra vocês é sobre o Death Stranding, exatamente, Death Stranding, jogo do Kojimão, chega no dia 23 agora, dia agosto, na semana que vem, acho que dá na segunda, sei lá, mais ou menos. Death Stranding no PC Game Pass, exato. Pra quem aí não sabe, o Game Pass não tem só no Xbox, como também tem no PC, que é o C-Video Streaming, que é muito bom que você paga o valor X, e tem vários jogos. E o Death Stranding é o mais novo que vai estar desembarcando na versão do PC do Game Pass. O jogo do Hideo Kojima será entregue no catálogo, se liga só. Jogo desenvolvido pela Kojima Productions, publicado pela 505 Games nos computadores, está a caminho do PC Game Pass. A Microsoft confirmou a chegada para dia 23 de agosto, após fazer um certo suspense da troca de fotos no perfil no Twitter. Em uma publicação no Playstation, no blog oficial, desculpa, que é blog, é Playstation, a ideia. A companhia classifica a narrativa como uma história importante sobre conexões. Para celebrar a chegada da aventura de ação no mundo aberto, totalmente nova e desafiadora do gênero, um trailer foi divulgado pela empresa, que eu vou mostrar pra vocês. Que é esse trailerzinho que vocês vão acompanhando enquanto eu vou passando as outras informações. E aqui ainda fala, vale assaltar, o porte para o PC foi publicado pela 505 Games. No Playstation, a editora Sony, talvez seja esse o motivo que o game estará chegando ao Game Pass. O jogo estreou na plataforma em 2020, pouco tempo após ter conquistado o público do PS4 em novembro de 2019. E a obra do Kojima também marca presença na PS Plus Extra. Olha só, também. Enfim, novo jogo aí no PC Game Pass. E galera, falando sobre The Last of Us Part 1, a versão definitiva, ou melhor, remake, né? Que a Naughty Dog está produzindo, que vai lançar agora para o Playstation 5. Muita gente até fala, pra que essa versão para o PS5, sendo que a gente já tem a versão remastered do The Last of Us 1 do PS4? Aí, muita gente com essas dúvidas, comunidade no geral, a Naughty Dog vem soltando vídeos comparativos, mostrando as diferenças da versão original para essa versão definitiva. Segundo a Naughty Dog, não foi apenas um remaster igual ela fez do The Last of Us Part 1. E sim, uma versão que eles refizeram de novo, com gráfico bem melhor, remodelado e também como é para a nova geração, somente para o PS5, está atendendo a todo o potencial do máximo que puder do hardware do PS5. Além dos controles aprimorados, gráficos 60 quadros por segundo e também 4K nativo, certo? E olha só, vou passar a notícia, nesse último mês, Naughty Dog vem liberando constantemente pequenos trechos da nova versão do jogo. A empresa agora publicou uma comparação entre o remake e a versão original. A cena em questão é do porto de Boston, que eu vou mostrar já, uma das áreas que os jogadores exploram com o Joel. E a comparação mostra uma grande diferença gráfica entre as duas versões, com melhorias em prédios e água. Olha só, o vídeo é tão curto, galera, que eu vou ter que ficar voltando, é 11 segundos, está vendo? Olha só, PS4, PS5, dá para ver que mudou a versão remaster para a versão definitiva do PS5. Mano, dá para ver na questão que o PS4 a gente se diz que está pálido, a questão de resolução em tudo, até o cenário, o prédio, ali os detalhes do ambiente, água. E a do PS5 está bem mais realista, bem mais nítido, está vendo a água ali, os detalhes, PS5, o PS4 está pálido, colorido e no PS5 está limpo e nítido. Realmente, mudou. Vamos ser sinceros, mudou. Mas aí vocês vão tirar a sua conclusão, está no PS5? Já jogou The Last of Us? Vale a pena comprar? Porque o jogo está R$ 350,00, né? Mas enfim, está aí os comparação lado a lado. Para vocês, vale a pena ou não vale? Comenta aqui embaixo. E galera, novo jogo na área em desenvolvimento, se liga só nisso. E The Software confirma se está trabalhando em um próximo grande jogo. Durante a QuakeCon 2022, a subsidiária da Xbox confirmou se está desenvolvendo o seu projeto AAA. Para quem não sabe, a The Software é responsável por jogos como Quake, Doom e vários outros jogos. Não principalmente, eu mesmo sou fã de carteirinha de Doom. Sou fã com força de Doom. Então, tipo, né? Beleza. Como parte dos anúncios da QuakeCon 2022, além da chegada de vários títulos caso da The Software, a Bethesda Game Studios ao catálogo PC Game Pass, o estúdio de Quake e Doom falou sobre o futuro. Foi comentado pelo gerente geral e produtor executivo. Ele confirmou que o estúdio já está trabalhando em um próximo grande projeto, equipado com a versão atualizada da ID.Tech para a nona geração de consoles e PC. Ou seja, um jogo somente para a nova geração. AAA, ou seja, jogo de grande orçamento, um jogo grande. O mais jogo recente dessa produtora foi o Doom Eternal, que foi lançado em março de 2020 e recebeu aclamações universais daqueles jogadores. Ganhando inúmeros prêmios e superando a número de vendas do jogo anterior da franquia, que foi o Doom de 2016. Inclusive, eu estou terminando de zerar ele. O Eternal eu joguei. Cara, que jogo bom, mano. Puta merda. Enfim, eles agora estão produzindo um outro grande projeto. Basicamente. E qual é esse novo projeto? A gente não faz ideia. Ele só divulgar e é oficial que está trabalhando. Mas não deu detalhes qual é o gênero, qual é o estilo, quando lança, nem nada. Só está nesse grande projeto. Só para dar aquela energizada na galera, dar aquela ansiedade para quem é fã dos jogos da produtora da ID Software com a Bethesda Studios. Enfim, comenta aqui embaixo o pernão de vocês. O vídeo foi esse. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Galera, tamo junto e falou. Fui.